Oi, seus lindos! O jogo se chama Creak vs. Creel Super Campus Clash. Ele é feito pelo Power by All Morty. Já estou aqui no jogo, pessoal. E, bom, como vocês podem perceber, já apareceu aqui, ó. Freak in the Creel, acho que é Creak in the Creel, o GC Shuttle Down. Provavelmente, se é a primeira vez que você está entrando no jogo, não vai aparecer isso aqui pra você. Você vai ter que estar realizando, primeiramente, um início, tipo um tutorialzinho que o jogo vai estar fazendo. E é só você seguir o que o jogo está pedindo, gente. Só segue, que aí depois ele vai estar liberando isso daqui. Pra vocês entenderem, aqui está explicando, olha. Se você chegar no top 10 e o seu time ganhar, você vai estar ganhando o item. Caso o seu time perca, você precisa estar no top 5 pra estar ganhando o item. Existem dois criadores, que é o Creak Craft e o Creel. Esse criador, eles são bem famosos. Na verdade, eu só conheço o Creak, tá? Ele é um canal bem legal. Esse Creel eu não conheço, tá? E aí você vai escolher qual time você gosta mais. Esse ou esse, tá? E aí, olha, se você escolher o Creel, você vai estar ganhando esse item aqui, pessoal. E se você está escolhendo o Creak e o Creak, você vai estar ganhando esse item aqui. Você pode escolher ou o criador que você gostar mais, ou o item que você gostar mais, tá bom, pessoal? Os dois são bem bonitinhos, mas eu acho que eu vou estar escolhendo o do Creak e o 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 Cre Top 10 mil, você ganha esse. Se o Creaky Crew que você escolheu ganhar e estando no top 10, você ganha. Agora, Milka, se eu escolher o Creaky Crew, mas quem ganhou foi o Crafty, eu não vou ganhar o item. Você vai ganhar o item se você estiver no top 5 mil. E eu vou ser sincera que não é tão difícil estar nos tops, já que esse jogo aqui nem é muito famoso, tá? Então vai ser mais fácil pra você conseguir chegar no top até 5 mil. Mas enfim, eu vou estar escolhendo o Creaky Craft que vai me dar esse item, tá? Creaky Craft é esse item, o Creel é esse item. Então vamos escolher o Creaky Craft aqui, pessoal. Depois é só clicar aqui, olha. Ele vai já estar me dando as instruções, só que eu vou explicar mais fácil pra vocês, tá? Aqui, olha, tem esses Spoiler Found, tá vendo? Eu já achei um sem querer, acabei clicando. Mas você tem que achar 25 desses. E aí, conforme você vai achando 25, você vai subir nessa Board List, tá vendo? Olha, eu vou dar um zoom aqui pra vocês verem. Nem dá pra ver onde eu tô na Board List. Mas aqui é todo mundo. O maior aqui, olha, no nosso Creaky Craft é o... Deixa eu subir. É 10 mil. Você só precisa encontrar esses bichinhos aqui, olha. Eles ficam com esse pontinho de interrogação. Então assim, é bem facinho você estar encontrando eles. Se você clicar aqui, olha, ele vai sumir. E ali, ó, vai aparecer que já aumentou a quantidade. E eles ficam espalhados pelo mapa todo. O mapa, pessoal, nem é tão grande assim, tá? Ele é bem facinho, são só 25. E aí você precisa ficar aqui pegando eles várias vezes, tá bom? E aí, assim que você for conseguir coletar o 25, você vai subindo naquela Top List. Tem aqui essa escola também, que tem mais alguns que foi que eu peguei sem querer. Olha ali que ele fica aqui. Mas eu vi que tinha outro aqui também, pessoal. Já vou até aproveitar pra estar pegando ele. Então é só isso. É bem facinho. Eu sei que às vezes é meio confuso, tá? De estar explicando, pessoal. Porque muita gente acaba confundindo essa coisa de ter que estar na Top List se não tem que estar. Mas é bem simples. Vamos supor, tá? Vamos de um jeito mais fácil. Temos o time rosa e o time amarelo. Se você escolher o time amarelo e o time amarelo ganhar, você precisa estar no Top 10 mil. Se você estiver no time amarelo e o time amarelo perder, você tem que estar no Top 5 mil. Deu pra entender? Eu acho que assim fica até um pouquinho mais fácil de vocês compreenderem, tá? Eu tô mostrando aqui a maioria pra vocês. Talvez eu acelere o vídeo depois, caso fique muito grande. Mas aqui eu tô mostrando todos os itens pra vocês. Enquanto eu tô terminando, já aproveita e se inscreva no canal e deixa seu like. Estamos com uns 100 mil inscritos. Sério, gente. Falta, assim, muito pouquinho pra chegar aos 100 mil inscritos. E como vocês já sabem, ou caso vocês não sabem e são novos, eu vou estar mostrando o meu lindo rostinho. Quando a gente bater essa meta, vai ter vídeo especial aqui pra vocês. Vai ser muito legal e vai ser um vídeo que eu tô muito ansiosa pra gravar. Mas óbvio, né? A gente tem que primeiro tá batendo a meta de 100k, pessoal. Ah, e outra dúvida. Você não consegue pegar os dois. O que você pode fazer é conseguir logar em outra conta sua do Roblox e tá pegando outro item. E bom, pessoal, uma coisa que eu descobri é que você não precisa ficar andando pelo mapa. Você pode simplesmente vir aqui nessa opção do ticket e ir para as salas que você consegue mais rápido. Por exemplo, eu vou nesse daqui, ó. Você clica em Go e aqui já vai estar te teletransportando pra sala. Essa aqui é a última que falta pra mim. Então é só você ficar teletransportando pra salas que você já consegue pegar todos eles, né? E aí, ó, já peguei aqui o último, beleza? E óbvio, fora os que eu mostrei aí que ficam lá fora. Pronto, já conseguimos encontrar todos eles. E aí, se você clica aqui, você pode estar colocando pra resgatar. E aí, a gente vai sempre e cada vez aumentando a nossa leadboard fazendo isso, beleza? E esses são os itens, pessoal. Esse daqui é do Criki Craft, bem fofo. E esse outro aqui é do Creel, pessoal. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, comente aí nos comentários a palavra escola. Quero ver quem realmente é o linda, malinda, que assistiu o vídeo até o final. Eu vou estar dando um coraçãozinho em todo mundo comentar. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau. E tchau, tchau. E tchau, tchau. Tchau.